Música E mais uma produção dos sites xcompos.com.br, portal da Rousseff. E mais uma produção dos sites xcompos.com.br, portal das lutas.com.br, vamos conversar aqui com o Isaac Paiva, que venceu hoje aqui no Mundial da CVJJL, peso pena. Isaac, eu vi suas lutas, você tem um triângulo muito bom, você é um guardeiro nato também, o seu jogo é mais ou menos por aí, ou tem mais coisas aí dentro da cartola que você não mostrou hoje pra gente? Tem umas coisas agora dentro da cartola, que esse daí é segredo de treino ainda, que meus professores me ensinaram, né? E tô, vou lutar agora, tô treinando bastante, consegui essa vitória. É o sonho de qualquer um lutador de jiu-jitsu sem campeão mundial. Graças a Deus consegui essa vitória hoje, entendeu? E eu tenho que agradecer meus professores, o mestre Edson, o Massal, o Sintai, o Daniel, entendeu? O professor Liboni também, pela ajuda, pelos toques, pelos meus amigos de treino, entendeu? Eu tenho um pesão, os caras que me ajudam todo dia nos treinos, que me incentivam a chegar aqui meu pai e minha mãe, porque não adianta nada você ter tudo isso daí, mas não estiver bem com a família, com o pai, com a mãe, entendeu? E uma coisa que eu falo é, o pessoal, usar o jiu-jitsu pra luta, não pra violência, o pessoal, muito nesse lance de violência, de jiu-jitsu, não, vamos usar o jiu-jitsu pra luta. A gente é atleta, a gente vive disso, entendeu? Porque muita gente acha que a gente vive isso daqui por acaso. Não, isso daqui é a nossa vida. A gente, qualquer um que teve a capacidade de eu chegar aqui, cada um tem a sua capacidade de chegar. Então eu falo, pessoal, sempre lutar, sempre incentivar, tiver projetos, que nem o Edson teve o projeto, eu fui um moleque de rua, eu saí de um projeto de rua, hoje eu tô aqui, graças a Deus, fui campeão mundial, entendeu? Então eu falo pro pessoal, tiver oportunidade, dá oportunidade pra tirar esses moleque de rua, porque a violência hoje tá muito grande, entendeu? E é, isso é a minha palavra, agradecer muito, primeiramente a Deus, né, a todo mundo aqui das competições, que foi uma competição forte, de nível mundial, né? Olha a palinha que eu tenho pra dar. Legal, legal, uma lição de vida, cara. E me diz uma coisa, eu ouvi você lutando aqui, mas conta pro pessoal aí como é que foram as suas lutas, se você finalizou, não finalizou, explica aí pra galera. Ah, eu fiz quatro lutas, finalizei as quatro, a primeira eu finalizei no esclangulamento, coloquei pra dormir, a segunda eu finalizei no preângulo, a terceira na mão de vácuo no preângulo, e agora a última no preângulo normal mesmo. Legal. E conta aí pra gente também, eu tô sabendo que você vai estrear no MMA, vai ter uma luta no Japão aí pra fazer, no DIP, conta aí como é que vai ser essa sua estreia no MMA, o que você tá esperando disso, suas perspectivas pra ele? Ah, eu tô esperando fazer uma luta boa, entendeu? Eu tô tocando bem, treinando bastante de pé, do chão mesmo, entendeu? Com os professores, e chegar lá eu quero um quê pra ganhar também, entendeu? Que é uma luta importante pra todo mundo, né? E eu vou tentar fazer o máximo pra representar o meu nome e o nosso país também, né? Que é muito importante, é do outro lado do mundo, né? Legal, parabéns pro Isaac e esse irmãozinho aqui, mais uma produção do site excombot.com.br e portaldaslutas.com.